Boa tarde a todos, pedi a senhoras e senhores que tomem seus lugares, às 14 horas do dia 13 de junho de 2024, havendo número regimental, conforme a edital publicada em 11 de junho de 2024, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, com o tema Avaliação e a Eficácia dos Controles Relativos aos Benefícios Fiscais Concedidos no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma questão que tem trazido os deputados e deputadas da Assembleia a voltarem sua atenção para essa questão de uma forma muito específica esse ano. O deputado Luiz Paulo tem liderado a Assembleia junto com o presidente Rodrigo Bacelar na questão da renegociação da nossa dívida, mas é cada vez maior o consenso entre os deputados e as deputadas, que essa questão da nossa política de benefícios fiscais, do seu controle, da sua avaliação, do seu monitoramento, é uma questão que precisa ser debatida e aprofundada, e o objetivo dessa audiência é trazer luz a um relatório produzido pelo Tribunal de Contas em 2022 e tomar conhecimento das ações que o Governo do Estado tem tomado nos últimos meses para enfrentar essas questões. Eu queria convidar para compor a mesa com a gente o subsecretário Rafael Ventura, da Secretaria de Planejamento do Estado. Obrigado, Rafael, pela presença mais uma vez. Convidar o doutor Pedro Duval, chefe de gabinete da Secretaria de Fazenda. Obrigado, Pedro. A secretária Fernanda Curdi, da Secretaria de Desenvolvimento, está chegando, acho que não chegou ainda. Ela chegando, a gente vai convidar para compor a mesa também. Queria convidar o doutor Gustavo Madureira, diretor jurídico da AGRIO, e o doutor Jefferson Correia, representante do Cade Receita, do Tribunal de Coordenador do Cade Receita, do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Agradecer também a presença do doutor Jefferson, em nome do presidente Rodrigo, e de toda a equipe do Tribunal de Contas que está aqui participando hoje. Queria passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, para fazer uma manifestação inicial e, na sequência, a gente passa a palavra para o doutor Jefferson, para fazer a apresentação do relatório do Tribunal de Contas. Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero elogiar a iniciativa do presidente da Comissão de Tributação, deputado Tandiveira, de, ao ter recebido o relatório da Auditoria Operacional do Tribunal de Contas, ter, de imediato, convocado a presente audiência pública, porque acho o local adequado para se promover um debate sobre esse tema tão importante. E, segundo, vou deixar para fazer as análises críticas, depois das apresentações, mas dizer que li a Auditoria Operacional inteira. O Jefferson está aqui à esquerda. E, evidentemente, fico muito satisfeito com a auditoria realizada e as sínteses aqui explicitadas nos relatórios, mas também vou ter algumas sugestões a dar no sentido de atualização do relatório. E também cabe, senhor presidente, e se o senhor me permitir na hora devida, não agora, a gente tratar aqui também, historicamente, dos avanços que a Assembleia Legislativa produziu, mesmo apesar de ser recalcitrante em querer continuar a deputada de benefício fiscal. Porque, se o Jefferson está aqui hoje representando o Cade Receita, se deve à CPI do propinoduto, em 2003, quando essa Casa fez a proposta do Tribunal de Contas fiscalizar as receitas. E também, deputado Tandes, criar a Comissão de Tributação, porque, até então, em 2003, só se fiscalizavam as despesas. E a regra básica da contabilidade, que, sem receita, não tem despesa. E o que eu sempre afirmava na época, que a corrupção na despesa, infelizmente, ela existe, mas não tem a dimensão da corrupção na receita. Então, dito isso, estou louvando os trabalhos. E dizer que é importante também a gente considerar todo o contexto da emenda constitucional da reforma tributária. Tudo que se for decidir para frente tem que estar no contexto da reforma tributária, porque ela não é mais só uma promessa. A emenda constitucional já existe. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu vou citar a presença das autoridades aqui presentes ao longo da audiência, mas queria também iniciar agradecendo a presença dos representantes da Assessoria Fiscal da Légio, o professor Sérgio Rui Barbosa, o professor Mauro Osório, e passar a palavra para o coordenador do Cade Receita do Tribunal de Contas, o doutor Jefferson. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Tandes Vieira, deputado Luiz Paulo. Agradeço o convite de estar aqui hoje representando a Cade Receita para apresentar, em síntese, o relatório da Auditoria Operacional que a gente fez em 2022. E dizer que o deputado Luiz Paulo já antecipou um slide aqui da minha apresentação, que eu falaria da origem histórica da coordenadoria responsável pela Auditoria de Receita lá no Tribunal de Contas. De fato, foi a sugestão da CPI do Propinoduto, em 2003. Bom, o relatório, ele tem alguns... já tive contato com algumas pessoas aqui que já leram o relatório, ele tem mais de 120 páginas, ele é bem completo, a gente tentou ser o mais didático possível no relatório. E aqui eu vou tentar, num período curto, breve, apresentar, em síntese, os principais pontos da nossa auditoria. Bom, antes de mais nada, eu acho que é necessário fazer uma... usar a LRF como marco histórico, no sentido de ter elevado a importância das receitas no orçamento público. Até então, como o deputado Luiz Paulo falou, era dada uma importância muito grande, e, claro, é devido, sim, essa importância para as despesas, mas pouco se falava, principalmente num ambiente de controle... Principalmente num ambiente de controle, pouco se privilegiava as receitas nas auditorias. Basta ver como são, como eram os processos de prestação de contas de governo, seja de governador, de prefeito, que era voltado quase que exclusivamente para as despesas daquele ente. E, a partir de 2000 e... a partir do ano 2000, na verdade, com a LRF, ao alçar as receitas ao seu devido patamar de importância, também os tribunais de contas buscaram... dar essa importância para as receitas, e o Tribunal de Contas do Rio, inclusive, foi o primeiro a criar uma coordenadoria própria, específica, para auditar as receitas, nesse contexto da CPI do propino duto. Então, de lá para cá, queria só aqui apresentar rapidamente a estrutura, o organograma do tribunal, e onde a gente está inserido hoje. O tribunal, a Secretaria de Controle Externo, ela é dividida em coordenadorias de auditoria voltadas para políticas públicas, então, a gente tem ali educação, saúde, previdência, entre tantas outras, e tem uma caixinha ali que é da Cade Receita, responsável por fiscalizar não só receita, renúncia de receita do Estado e de todos os municípios judicionados da UTCER, que inclui os 91 municípios, com exceção da capital, que tem seu tribunal próprio. Aqui apenas um quadro ilustrativo que mostra a importância ou o peso da renúncia de receita de ICMS dentro do orçamento do Estado. Deixa eu pegar aqui, que o número está pequeno, mas vocês percebam que, ao longo de 2016 a 2023, a gente tem uma média de 20% a 30% do ICMS arrecadado, ou do total do ICMS arrecadado, como renúncia efetiva. Então, inclusive, no ano de 2023, que é o dado mais recente que a gente tem, atingiu o patamar de 45%. Isso muito se dá por conta de mudança de metodologia, que até então as renúncias eram calculadas com base no DUBE e passou a ser com base na escrituração fiscal digital. Houve um avanço, mas mostra como que o patamar de renúncia de receita está muito elevado no Estado do Rio de Janeiro. O controle de benefícios fiscais, não só no Estado do Rio, isso a gente está falando no cenário nacional, e principalmente com relação ao ICMS, ele é muito complexo. No Rio, muito mais, por conta da quantidade de benefícios fiscais que estão em vigor. Tem alguns dados aqui que eu trouxe. Somente em 2018 foram revalidados, com validados 230 benefícios, através de um convênio com o FAES 190, e entre 2021 e 2022 foram aprovadas 43 leis com novos benefícios, ou prorrogação de benefícios já vigentes à época, de todos os tipos possíveis, isenção, crédito presumido. A legislação é muito complexa, tem um longo período de fruição, muitos vão até 2032, e são vários atores envolvidos que precisam estar, de alguma forma, tendo ações alinhadas, sinérgicas, a CFAES, a CEDERI, CODIM, a AGRIO, e a LERGIA também, com certeza. Ao longo desse histórico da Cade Receita, foram feitas já 12 auditorias, tendo como objeto as denúncias de receita, cada uma com enfoque diferente, cumprimento de legislação, isso a gente faz através de auditorias de conformidade, em que coteja a situação verificada na auditoria, com o que a norma prevê, então, qualquer descolamento entre a situação e a norma, a gente tem um achado de auditoria, isso é uma auditoria de conformidade, a gente focou nas auditorias de conformidade ao longo desses anos, então, essas 12 auditorias que a gente, que eu cito aqui na apresentação, são basicamente auditorias de conformidade, e o que teve de novidade, eu listo aqui todas essas auditorias, com os números de processos, para quem tiver interesse em consultar no site do tribunal, e trago também como uma sugestão de leitura, para quem se interessar, um artigo que nós escrevemos, eu e a Nina, na revista do tribunal, em 2021, em que consolida os resultados de todas essas auditorias em renúncia de receita. Tem ali um QR Code, quem se interessar. Agora eu vou entrar especificamente na auditoria de 2022, que tem um enfoque diferente do que a gente tinha até então. A auditoria de 2022 foi uma auditoria operacional, e qual é o grande mérito de uma auditoria operacional? É trazer o jurisdicionado para a mesa, para sentar ao lado da gente, para construir junto a auditoria, construir junto os papéis de trabalho, construir junto relatórios, identificar a causa dos problemas, identificar possíveis soluções para aqueles problemas, diferente de uma auditoria de conformidade, em que muitas vezes a nossa determinação é o cumpra-lei, na auditoria operacional, a gente identifica todos os problemas, todas as causas, e busca junto com o jurisdicionado o como resolver esses problemas. Eu estou vendo aqui a Roberta, estou vendo pessoas da Secretaria de Fazenda, com quem a gente teve contato ao longo da auditoria, e que construíram junto com a gente todo esse processo de auditoria operacional. Trazer aqui rapidamente os principais achados de auditoria. São cinco achados que a gente aponta no relatório. O primeiro é a ausência de planejamento estratégico da política de benefício, de forma a promover o desenvolvimento econômico do Estado. O que a gente percebeu ao longo desses anos de atuação, com base nessas auditorias da Receita, isso não foi uma novidade vista na auditoria operacional, isso já vinha sendo apontado desde 2016, que não tem no Estado, não tinha no Estado um planejamento estratégico que mostrasse quais regiões e quais setores da economia deveriam ser, de alguma forma, incentivados. Algo que nos diga onde o Estado pretende chegar ao longo de anos. Então, o que o Estado quer privilegiar na sua economia? Para, a partir disso, tendo a política de benefício fiscal como uma realidade no Estado, poder definir quais benefícios para quais setores, para quais produtos, para quais tipos de empresa fazem sentido dentro desse planejamento estratégico, desse planejamento macro. Houve algumas iniciativas ao longo dos anos com o objetivo de atender essa verificação que o Tribunal faz desde 2016, mas, no nosso entendimento, não teve o sucesso que a gente esperava. Foi feito estudos mercadológicos através de uma contratação com a UFRJ, uma contratação com um termo de cooperação com a CEPERJ. Hoje, tem uma comissão de estudos mercadológicos na CDR, a COEM, mas, no nosso entendimento, todos os produtos que advêm desses contratos e dessas comissões têm como objetivo apenas verificar ou subsidiar a comissão, a CPDE, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto ao enquadramento ou não de determinada empresa no benefício. Então, a gente continua sem falar de um planejamento de maneira mais macro. Então, esse é o primeiro achado de auditoria, a primeira observação que a gente faz. E trago aqui o que a gente identificou na auditoria como as principais causas. A gente percebeu que faltava definição de competências entre os atores envolvidos, interação entre os órgãos responsáveis pela formulação desse planejamento estratégico. Não houve, no nosso entendimento, ou nas nossas verificações, a gente não conseguiu perceber, entre os atores envolvidos, não a necessidade, mas eles não entendem como responsabilidade deles. A gente teve uma resposta que dizia que planejamento estratégico cabe ao governo do Estado, mas a gente estava falando com órgãos do governo do Estado, e que, no nosso entender, deveria, sim, promover esse planejamento estratégico. A gente sabe que teve avanços da auditoria para cá, através do Plano de Desenvolvimento Econômico Social, o PEDS, através de um decreto. Então, algumas coisas estão acontecendo, e aí eu quero... Aqui eu deveria ter feito antes, mas sinalizar algo. O que eu estou apresentando aqui é o que a gente viu na auditoria, são as observações da auditoria que foram feitas, que foi feita em 2022. Então, de lá para cá, algumas coisas podem ter avançado, espero que sim. Tenho certeza que sim. Estava conversando aqui um pouco antes da audiência. Sei que algumas coisas estão acontecendo, e que, com certeza, essas coisas serão objetos de monitoramento pelo tribunal em momento oportuno. Os efeitos desse achado, risco de concessão de benefícios sem critérios técnicos pré-estabelecidos, e aí eu já faço um link com o achado 2, que eu vou falar em seguida, e desoneração de CMS sem garantia de ganhos socioeconômicos para o Estado. O achado 2 trata das normas de concessão e de ampliação de benefícios que não são acompanhadas de estudos técnicos que fundamentem. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que eu trouxe um dado que chamou a atenção na auditoria. De 43 leis que foram aprovadas entre 2021 e 2022, seis tiveram origem no Executivo, as demais foram iniciadas aqui no Legislativo, e apenas uma tinha o estudo de impacto econômico e financeiro, que inclusive foi objeto de uma audiência pública aqui na LERJ. Então, de 43 leis, apenas uma teve estudo de impacto econômico e financeiro antes de aprovar. As demais, ou não tiveram, nem mesmo depois, em que pese haver, em alguma delas, previsão pela suspensão de sua eficácia até que seja feito estudo de impacto pela Secretaria de Fazenda, o que, no nosso entendimento, é inclusive inconstitucional, com base já em algumas reiteradas decisões do Supremo, que trata a necessidade de haver o estudo de impacto, o estudo econômico e financeiro prévio, até para auxiliar aqui o Parlamento, a Comissão de Tributação, o Plenário, na tomada de decisão se aquele benefício deve ou não ser aprovado. Porque, da forma como é feito hoje, as decisões são tomadas sem saber qual é o impacto daquele benefício nas contas públicas. Isso, além de inconstitucional, é algo que representa um grande risco para as contas. Então, a gente cita aqui algumas causas, que uma delas é que a maior parte das leis são de iniciativa do Legislativo, e não há problema nenhum nisso, inclusive já há entendimento também do STF. O problema é que, não havendo a interação do Legislativo com o Executivo, esse estudo de impacto não é feito previamente. as fundamentações do projeto de lei não são feitas com critérios, com fundamentos que possam dizer a que se prestará aquele determinado benefício, que vai depois prejudicar o próprio acompanhamento pela Codin, o próprio acompanhamento pela Cefaz, de todas as condicionantes e todas as contrapartidas. A gente percebeu um texto que, inclusive, é bem comum nos projetos de lei. Esse texto tenta fundamentar a necessidade daquele benefício, mas é um texto muito genérico, não estou achando aqui, mas é algo que fala que aquele benefício tem o objetivo de gerar empregos e de promover desenvolvimento. Então, é algo muito genérico, de difícil mensuração, de difícil acompanhamento depois pelos órgãos técnicos do governo do Estado. Então, algo que fica aqui como uma sugestão para a casa, nos projetos que forem apresentados, e a comissão de tributação fazer com o estar de todos os projetos de lei, todos esses estudos que são necessários para uma tomada de decisão mais assertiva. Agora, a gente vai um pouco para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse achado trata dos pedidos de enquadramento das empresas. Após aprovado o benefício fiscal, após a lei entrar em vigor, as empresas que se adequam àquela previsão, elas fazem, através de carta consulta, um pedido de enquadramento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E esse enquadramento, ele é avaliado em até... deveria ser avaliado em até 90 dias pela CPPDR, que é a Comissão de Política... Isso, isso. E há previsão... E há previsão de enquadramento tácito, caso essa empresa não seja... ou esse pedido, essa carta consulta, não seja analisado dentro dos 90 dias. E a observação que a gente fez é que em 2021 e 2022, dos 292 pedidos de enquadramento, apenas 67 haviam sido objeto de decisão da Comissão. Então, os demais faziam jus ao enquadramento tácito. E, além disso, já tinha um estoque muito grande, não me lembro agora, em ordem de grandeza, mas passava facilmente dos mil processos. Tinha um estoque muito grande lá. O banco de dados que a gente recebeu de vocês... Menos de... É porque só em 2021 e 2022 tiveram 292 pedidos de enquadramento, e ainda tinha um estoque... É, tudo bem. Então, 400, por volta de 400, mas tinha um outro banco de dados lá que a gente recebeu na época da auditoria. Mas, de qualquer forma, é um número significativo de pedidos de enquadramento que não eram avaliados tempestivamente pela CPPDE. E aí, causas disso, né? A comissão não se reunia com a regularidade prevista, que era mensalmente, continua assim, né, Roberta? Agora está... Pois é. Então, agora está reunindo mensalmente, mas já havia previsão na época e não se reunia mensalmente. Em 2021, se não me engano, foram três reuniões e em 2022 foram quatro reuniões. E provocava todo esse estoque grande de enquadramentos tácitos, né? O efeito disso, e aí o porquê da gente ter trazido isso como um problema, é que não se estabelecia, não se respeitava o rito padrão de análise, e, eventualmente, você poderia ter contribuintes que começavam a gozar do benefício, mas que, lá na frente, no momento futuro, você percebe que ele não faria jus, não fazia jus, e aí é muito mais difícil um processo de recuperação desses recursos, né, de contribuintes que gozaram ao longo de um tempo, mas que não fazia jus. Então, esse era o grande risco que a gente identificou com esse grande estoque de enquadramentos tácitos. O quarto e penúltimo achado trata do acompanhamento e manutenção dos requisitos e do cumprimento das contrapartidas. É algo que a gente reputa também como muito importante, isso deve ser feito pari-passo, mas também a observação nossa é que, em 2021, em 2022, no momento da auditoria, tinham 1.684 benefícios fiscais condicionados em vigor, e apenas 171 processos, apenas 171 benefícios estavam sendo acompanhados pela Codin, à época. Então, a gente tinha um universo, um estoque muito grande de empresas que gozavam de benefícios, que tinham contrapartidas a cumprir, mas que, no entanto, o Estado, através de seus órgãos, não acompanhavam. Então, havia metas de investimento, metas de geração de emprego, metas de arrecadação, isso não era acompanhado pari-passo, muito por conta de problemas na estrutura dos órgãos, falta de pessoal, problemas tecnológicos também, porque, quando tem falta de pessoal, a gente pode pensar numa solução tecnológica, mas também era um problema à época. Tinha bancos de dados de contribuinte ali que ainda não estavam fidedignos, ainda estavam em implementação, e os efeitos disso é fruição irregular de benefícios para empresas que não cumprem os requisitos e não cumprem as contrapartidas, além da desoneração de CMS sem garantia de ganho socioeconômico para o Estado. Então, esse é um dos achados que a gente reputa como um dos mais relevantes e que acho que deve ser tratado de maneira bem cuidadosa por todos os órgãos envolvidos nesse processo de avaliação, não, de acompanhamento dos benefícios fiscais. Falei avaliação porque é o último achado, que é o governo não avalia os resultados de sua política de concessão de benefício. E aí a diferença do acompanhamento para avaliação é... Havia, à época, foi criada uma comissão de avaliação fiscal, que era a CAF, que era responsável por fazer avaliação dos benefícios como um todo. Aí a gente não está mais falando do cumprimento de contrapartidas, a gente está falando do benefício como um todo, se ele vem atingindo os objetivos propostos, os objetivos esperados daquela política, a fim de que se retroalimente todo um planejamento dessa política. Então, ao não avaliar, a gente não tem certeza se aqueles benefícios que estão em vigor, continuam em vigor e muitas vezes são ainda postergados, se eles, de fato, estão provocando os efeitos esperados na economia, sejam elas desenvolvimento econômico, sejam elas sociais, com relação à criação de emprego. Então, também é algo que merece uma atenção especial de todos os órgãos envolvidos. E aí, como causas, falta de clareza conceitual nos critérios de avaliação, imprecisão na atribuição e segregação de competência para a elaboração das metas fiscais de acompanhamento, e os efeitos em possibilidade do aperfeiçoamento da política de benefício com base na avaliação de seus resultados, e os instrumentos de planejamento não dispôr de mecanismo para avaliação dos benefícios em vigor, se eles atendem os objetivos traçados. Aqui eu não vou... Acho que não faz sentido eu ler, mas fica só como uma observação que eu faço aqui. A auditoria gerou uma série de recomendações para o governador do Estado, para o secretário de desenvolvimento econômico, para o secretário de fazenda, e também para a Assembleia Legislativa, principalmente aqui para a Assembleia, no que se refere aos projetos de lei, para que tenha uma justificativa mais consistente, alinhada com política de desenvolvimento, que haja em basamento de estudos de impacto, e que haja também a harmonização dos termos usados nos projetos de lei com a classificação de atividades econômicas e com a nomenclatura comum do Mercosul, que é muito comum prever um benefício para determinado produto, mas aquele produto ali, na nomenclatura comum do Mercosul, tem N possibilidades. Então, vou citar aqui um exemplo. Beneficiar o setor, a produção de camisas, mas que tipo de camisa a gente quer fomentar? Produção de que camisa? Camisa de algodão, porque aquela região é uma região produtora de algodão, enfim, então, tem situações aí que podem parecer muito técnicas e são, de fato, mas que geram depois para os órgãos de execução uma dificuldade maior no cumprimento das suas demandas. Bom, os benefícios da auditoria, que a gente elenca, também não vou ler todos, mas alguns eu acho que é importante, menor risco de desequilíbrio fiscal, claro, isso não minimiza, mas mitiga o risco de desequilíbrio fiscal, maior segurança jurídica e efetividade das leis de benefício fiscal. Então, o que a gente entende é que os órgãos envolvidos, seguindo as recomendações que a gente fez, e como eu disse, muitas dessas recomendações foram feitas com base em uma construção, a tantas mãos, junto com a CDR, junto com a Cefaz, junto com a Codim, a AG Rio. E, para fechar aqui uma conclusão, eu fico aqui com a última linha aqui do slide, que, sim, melhorar a transparência e aprimorar a governança da política de benefício. As auditorias do TCE buscam auxiliar nessa direção, identificando falhas e sugerindo providências para minimizá-las. Essa auditoria não se encerra aqui, isso é uma etapa. Brevemente, deveremos monitorar, isso é uma prática da CAD Receita, fazer auditoria, fazer as determinações, as recomendações, mas voltar a campo para monitorar o cumprimento ou não, verificar se os problemas foram saneados, se as soluções foram colocadas em prática ou não, isso brevemente, no momento devido, a gente volta a campo para fazer o monitoramento. Acho que é o que nos cabia nesse momento, desculpa se eu me alonguei muito, mas fico aqui à disposição, caso tenha algo que mereça ser mais detalhado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Jefferson. Queria aproveitar e registrar e agradecer também a presença da Auditora Nina Quintanilha, Tribunal de Contas do Estado, do Fabiano Assadi, Superintendente de Benefícios Fiscais Tributários da CFAES, do Yuri Lumer, da CFAES, do senhor Marcos Paulo Ferreira Duarte, também do Isnara Azevedo, também da CFAES. Passar a palavra para o chefe de gabinete da Secretaria de Fazenda, Pedro Duvalho, também vai fazer uma apresentação, e acho que a gente vai ter oportunidade de entender um pouco mais os esforços que a Secretaria de Fazenda está fazendo nos últimos anos para enfrentar essas questões. Deputado, primeiro, só perguntar se alguém não quer fazer antes da gente, porque acho que a nossa pode ficar para o final, sem problema nenhum. É? É, que a gente... Você quer falar, Rafael? Quer fazer alguma observação? Então. A Gerri agora também não. Vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, e, na sequência, eu vou fazer algumas considerações também antes da Secretaria de Fazenda. Obrigado, presidente. Por favor, me avise se a senhora Fernanda chegou. Ah, por favor. Secretária, senta com a gente aqui, por favor. Fernanda Cury, Secretária de Desenvolvimento Econômico. Ficou presa no trânsito, não é? Bom, primeiro, presidente, eu queria fazer alguns comentários na preleção do doutor Jefferson. e da doutora Nina, que ele bem disse, vai até o ano de 22. E nós tivemos uma interrupção muito dura e muito difícil nesse processo devido à pandemia. só a pandemia gerou um conjunto de leis sempre prorrogando tudo, porque a pandemia passou a ser justificativa para todas as inações. Então, tem que fazer esse registro de por que houve esse interregno nos avanços. e também, para ficar claro, lá na pirâmide dos benefícios, que está lá em uma das suas primeiras apresentações, está aqui, está aqui, não. se a gente observar a renúncia efetiva com o ICMS arrecadado, a gente vai verificar que, de 22 para 23, a renúncia de receita é 8,6 bi em 22. E em 23, salta para 19,4. Dobra. E dobra por quê? Porque houve uma profunda mudança de metodologia. e mostra o quê? Que todos os anos anteriores, partindo da premissa, que é uma premissa, que a de 19,4 está mais correta, que todos os anos anteriores estava profundamente subestimada, profundamente subestimada, porque sempre se trabalhou com os dados fornecidos pelas empresas. Então, eu queria primeiro assinalar, porque se não fica aparecendo que de 22 para 23 se produziu o dobro de incentivos fiscais. Não foi isso. A segunda questão é sobre o processo legislativo. Desde a assunção da presidência da CCJ do deputado Rodrigo Amorim, que a CCJ tem sido muito mais dura na análise dos pleitos dos parlamentares. Inclusive, eu tenho assento agora na CCJ como membro titular, tenho impugnado diversos processos, diversos processos, porque é muito fácil para o parlamentar pedir incentivo fiscal. Difícil ele ter números e texto que o justifiquem. Então, pede-se tudo. O que impacta a receita pouco importa. Então, o primeiro passo é a CCJ. Ora, se fere a DCT e fere a LRF, isso já é motivo de impugnação. impugnação. Porque a nossa comissão de tributação, a grande maioria das vezes, vai dar a parecer quase em plenário. É sim ou não, é só mérito. Ontem mesmo tivemos um projeto na pauta de autoria do executivo, que tinha todas as previsões. E eu votei contrário por outro motivo que aqui vou falar. e o presidente votou favorável porque ele discorda de mim neste motivo. Mas nesse tinha pelo menos as previsões de impacto porque ele veio da fazenda. Então, estou dando essas explicações para ter mais uma ainda. O deputado X, não importa o nome, propõe uma barbaridade qualquer de incentivo fiscal. A casa aprova. Vai a sanção do governador que tem procuradoria, tem secretaria de fazenda, tem casa civil, tem uma estrutura imensa para vetar. Porque nem todos os dos 43 projetos de lei, 37 saíram da casa. Garanto que os 37 não foram por vetos derrubados. Muitos tiveram sanção. Então, também o Executivo tem esse condom de vetar pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, mas o Executivo pode vetar qualquer coisa por mérito, ele não concorda, ele veta. Parece que o Executivo só pode vetar na forma, ele pode vetar na forma e pode vetar no mérito. então também isso precisa ser explicado, porque senão se tomou uma iniciativa errada aqui, parece que por mágica o projeto vira lei. Não vira. Claro que às vezes a gente derruba veto, mas olha que eu estou sempre do outro lado da mesa, derrubar veto quando o governo quer manter é muito difícil. A maioria dos vetos que eu participei de derrubar daqui foi por acordo. Não quer dizer que seja só, mas também estão chamando a atenção para isso. Para isso tem procuradoria, tem casa civil e tem a estrutura de cada secretaria que cabe a cada projeto de lei que vai à sanção. O secretário Sérgio Rui já foi secretário e sabe disso. Bom, a outra questão que eu queria colocar é que a própria lei 8.445 ela é de 19. A lei 8.445 no artigo salvo erro de memória 1A ela determina que você anualmente é o artigo 1A ela faça uma revisão anual dos incentivos concedidos. Está em lei. A lei 8.445 eu fui um dos autores ela só nasceu e teve consequência lá em 2019 porque o desenvolvimento econômico brigou com a secretaria de fazenda e na briga na divergência a gente entrou derrubou o veto porque essa o governo vetou que era de controle essa o governo vetou e ela passou a existir porque a gente derrubou o veto então é preciso também dizer algumas verdades porque a gente tinha um sistema anacrônico doutora desenvolvimento econômico que é dar tudo e a fazenda tem como tomar conta do tesouro né então tem que ter alguém que faça essa mediação de conflito mas faça dentro dos parâmetros técnicos ilegais então a lei 8.445 ela foi um avanço mas não vem sendo cumprido e no meu entendimento quando o executivo legislativo ou judiciário não cumpre a lei no mínimo está cometendo no mínimo improbidade administrativa eu mandei a minha assessoria passar aqui porque eu cheguei a mandar para a Secretaria de Fazenda recentemente Jefferson o TCU analisou os incentivos fiscais dado pela gestão do ex-presidente Bolsonaro de imposto de renda que descumpriu a LRF e descumpriu a LDO da União e sabe para onde o TCU encaminhou para a Procuradoria Geral da República para ver se dali ia para poder te explicar improbidade então o cerco está aumentando o que se espera é que os estados possam entender isso estou falando estados no plural propositadamente para enfrentar essa questão ainda uma terceira questão sei que os senhores pararam em 22 mas em 3 de novembro de 22 esta casa em dois turnos aprovou a emenda constitucional 92 que eu sou um dos coautores para criar o plano estratégico de desenvolvimento econômico social foi no finalzinho de 22 e por que a gente pensou no plano estratégico de desenvolvimento econômico por duas questões que no fundo é uma só 17 bilhões de reais de concessão da CEDA iniciativa privada cadê a lógica de investimentos estruturantes dentro de um planejamento estratégico não tinha e os benefícios fiscais qual é a lógica desse benefício fiscal é isenção de ICMS é investimento qual é a lógica deles vai desenvolver harmonicamente que regiões com que arranjos ninguém sabe ninguém viu então o plano estratégico a emenda constitucional veio para suprir essa questão mas antes de fazer essa emenda constitucional a gente precedeu também para a Assembleia melhorar o nível de discussão a criação de uma assessoria fiscal exatamente para ter profissionais do ramo para cuidar só disso como tem o Senado Federal como tem a Câmara Federal e também pelo menos lutamos tanto para a Assembleia quanto para o Poder Executivo construir-se uma matriz em sumo produto para fazer essas avaliações porque como é que vai fazer essas avaliações na unha acreditar só nos números empresariais empresariais sim eu li o seu relatório eu estou só mostrando que a gente tentou e está tentando esses caminhos bom queria também citar uma outra questão porque e por que que eu estou falando pelo parlamento porque está citada aqui especificamente recomendações para o parlamento se tem duas coisas que fez com que alguns parlamentares assumissem a defesa da reforma tributária são duas questões a primeira acabar com o incentivo fiscal e a segunda tributar no destino e aí eu fiz aqui e vou andar no final uma relação dos diversos artigos da emenda constitucional que diz respeito desde a criação do IBS até a progressão desse IBS ao longo dos anos até que em 2033 ele se extingue e a partir daí ele vai chegar em outro cronograma até 90% do ICMS e os outros 10% em 50 anos mas o fato é que a partir de 33 não tem ICMS e não tem IBS e o artigo 12 da emenda constitucional no seu parágrafo primeiro diz que de 2025 a 2032 a União entregará ao fundo que foi criado fundo de compensação de benefícios fiscais financeiros e financeiros fiscais de ICMS de 2023 que já passou 2023 até o ano anterior ao dar entrega pela pela variação acumulada do IPCA ou outro índice que vê ela substituído os seguintes valores e começa já ano que vem a ter que retribuir 8 bilhões para chegar lá em 32 outros 8 aí é 8, 16, 24, 32, 32, 24, 16 o próprio a própria União é que vai compensar essas perdas ela já previu os recursos ora eu pedi audiência ao presidente do Tribunal de Contas já tem algum tempo e levei essa questão antes mesmo de aprovar o TCU vai perguntar ao TCE e aí quantas empresas qual é o montante que cabe aqui ao estado do Rio de Janeiro o que que o TCE vai responder ao TCU não sei porque a fazenda não me informou então a gente tem que agir agora a gente está correndo quanto tempo é por isso que eu estou louvando o evento e estou citando aqui claramente e é isso que me faz a divergência mesmo quando está tudo certinho em tese no plenário porque ninguém quer escrever que quem vai gozar de benefício fiscal não tem não tem direito no meu entendimento jurídico ao fundo de compensação dos benefícios fiscais no meu entendimento quem pode achar o que quiser eu tenho que votar segundo meu entendimento porque não tem nenhuma jurisprudência firmada sobre isso porque nada foi julgado mas que nós vamos ter que dar conta desses montantes nós vamos e o que eu sinto mais falta eu conversava ainda há pouco ali com o doutor Fabiano o que eu sinto mais falta eu chego em plenário e digo assim como é que eu vou dar mais benefício fiscal eu vou para Brasília brigo lá para caramba que se a gente não diminuir o juro das dívidas a gente morre e morre mesmo vamos para o ralo vamos viver 2016 2017 já estamos em 20 bilhões de incentivo vamos mais dar vamos dar mais ainda como é que isso está impactando positivamente o Estado eu não tenho eu queria saber se eu recebesse uma tabela ou da Fazenda ou da Codinho ou da Gerrio ou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e dissesse assim não precisa ser incentivo por incentivo não mas por grandes vocações polo metal mecânico agronegócio modas polo cervejeiro quanto deu de incentivo quantos empregos gerou e aquilo que foi novo porque aqui é novo não perdeu nada que receita gerou aí eu podia até fazer uma continha quanto custa cada emprego que eu estou gerando eu não sei eu acho que vai ser um absurdo porque o Rio de Janeiro Mauro Osório faz relatório de assim outro também não é campeão brasileiro de geração de emprego nem de aumento de renda se não é quanto está o custo desse emprego quantos milhões custa cada emprego geral a gente não tem a menor noção a gente está andando no escuro mas não acho também Jefferson que precise mais criar mais um órgão não eu estou já tem órgão ineficiente demais o estado não faz concurso público eu fui examinar o processo lá da aquele escândalo lá como é que chama Ceperge a Codim contratou a Ceperge para fazer avaliação de benefício fiscal ué a Codim é um órgão especializado vai contratar uma empresa que não tem especialização não tem nem quadro é uma meia dúzia de funcionários porque não faz mais concurso público para fazer análise para ela aí vai dizer assim ah mas a Ceperge contrataria uma outra empresa então por que a Codim não contratou não tem nada casa com nada é tudo absolutamente inorgânico então eu eu queria deixar como contribuição essa questão de aprofundar isso consoante a reforma tributária ouvir eu sei que eu vou ouvir a secretaria de planejamento que está aqui o nosso presidente Tante chamou porque precisa ter essas vocações de desenvolvimento econômico dentro do plano estratégico porque aqui chega incentivo fiscal para barco então a gente viu que ano passado eu acho não teve lá cobrar IPVA das embarcações de passeio e de jato de executivo que já está passado pela CCJ já tem substitutivo redigido tem tudo não vai para pauta mas incentivo para barco que a gente não produz o grande produtor está lá em Santa Catarina aí vem incentivo para o feijão vem para o arroz vem incentivo para a carne é uma alegoria de incentivos imensos e nada está casado com nada não tem essa articulação quem tem que dar essa articulação é o plano estratégico já chegou a ser um absurdo e termino presidente eu sei que eu falo demais você tem toda a razão de acabarem com a secretaria de planejamento e fundir planejamento com a fazenda se planejamento tem um norte de controle também mas de estratégia de desenvolvimento a função principal da fazenda é controlar o tesouro e dar transparência ao tesouro é exatamente acabar com qualquer possibilidade mas já aconteceu felizmente já se voltou atrás então a gente precisa aproveitar esse momento histórico e avançar muito mais ainda avançar porque quando a gente vê assim a Codinho não tem quadro técnico vai criar um outro órgão que vai continuar não ter quadro técnico como é que funções de estado estão sendo tão terceirizadas não é o caso do tribunal felizmente então eu estou chamando aqui atenção porque está na essência e vamos para o regime de recuperação fiscal que os senhores citam o segundo regime o primeiro ainda propunha redução de 20% nos incentivos a proposta a proposta que não tramitou tira isso de a proposta que está gerando que está circulando do novo incentivo acaba com isso possivelmente estão querendo acabar porque tem a reforma tributária mas essa era uma meta importante nós criamos aqui eu esqueci de dizer também foi criação nossa o fote a gente achou que o fote ia arrebentar a boca do balão 10% teve tanta emenda de exceção que o fote dá um dinheirinho mas muito menos daquele valor que a gente sonhava porque tem um conjunto de macroforças que tem sempre o mesmo a mesma conversa vamos perder para o Espírito Santo vamos perder para Minas Gerais vamos perder para São Paulo mas a regra hoje é que a gente só pode replicar o que os outros estados fizeram não pode criar incentivos novos isso foi para diminuir a balbúrdia e claro que diminuiu eu acho que a fazenda já produziu avanços mãe e principalmente o planejamento que assumiu o plano estratégico já existe a lei 10.266 que agora de dezembro de 23 o plano estratégico já é uma realidade não é só uma emenda condicional mas eu acho que a gente precisa acelerar esse avanço por causa dessa prestação de contas que dá pela frente e com todo o respeito em outros setores para não nominá-los eu não estou vendo esse avanço então eu agradeço aqui a oportunidade obrigado obrigado deputado Luiz Paulo mais uma vez uma intervenção sempre produtiva e enriquecedora eu fiz algumas observações também eu acho que que essa como eu falei no início é uma questão extremamente importante e acho que a gente precisa começar deputado jogando o eufemismo fora a gente tem o hábito de chamar essa renúncia de receita de incentivo fiscal quando na verdade a gente tem que passar a chamar de gasto tributário mesmo porque é gasto tributário é um dinheiro que a gente deixa de arrecadar e aloca em algum local ao invés de a gente estar alocando em alguma ação do governo através do orçamento a gente está alocando na empresa que deixa de recolher aquele dinheiro para os cofres do estado e quando você faz isso você está abrindo mão de fazer outras coisas com aquela receita então eu mesmo cometia muito esse equívoco quando a gente fala incentivo fiscal a gente fala parece só uma coisa boa se a gente só vê o lado bom do negócio mas é gasto tributário e como é gasto é um gasto diferente do gasto orçamentário porque nesse caso a gente acaba não sabendo onde é que esse dinheiro está sendo aplicado quem recebe quais são os efeitos dele quais são os resultados quando a gente vê as informações do governo o relatório do TCE aparece lá assim ah o gasto tributário em 2023 previsto é de quase 20 bilhões sendo que desse total 40% é da indústria da transformação mas quem que é indústria da transformação quem que está recebendo esses 40% quem que está deixando de recolher esses 40% a gente acaba não sabendo quem que está ficando com esse dinheiro e não estou falando de nada errado não a gente está falando fica sem saber realmente para onde que está indo esse dinheiro o que que ele está gerando o que que ele está resultando para a sociedade para o nosso estado então essa questão da transparência eu acho que é o o mais importante que a gente vai tirar daqui hoje na hora que a sociedade começar a perceber para onde que esse dinheiro está indo a gente vai começar a construir os consensos que o deputado Luiz Paulo tanto cobra e tanto chama atenção da importância para melhorar a situação fiscal do estado eu acho que de todos os achados que vocês trouxeram Jefferson acho que duas questões são fundamentais a primeira realmente é essa falta de uma política clara de benefícios fiscais para o estado o deputado Luiz Paulo apontou bem que essa é uma questão que tem de certa forma um prazo limitado com a aprovação da reforma tributária a partir de 2032 mas o deputado Luiz Paulo é noveleiro se vocês forem conversar com ele sobre novela ele sabe tudo de todas as novelas a história da novela no Brasil o deputado Luiz Paulo sabe tudo eu já gosto um pouco mais de filme e aí ele ele falando aqui eu fiquei me lembrando daquele filme Parque dos Dinossauros tem uma hora lá que o que o cientista fala assim os dinossauros estão se reproduzindo aí o outro vira e fala assim mas como estão se reproduzindo se a gente só criou dinossauros fêmeas aí o cientista vira lá e fala assim a natureza sempre encontra um caminho nesse caso aqui eu acho que a gente vai acabar com a guerra fiscal vai reduzir a possibilidade de ter incentivos no futuro mas a natureza vai continuar achando um caminho para incentivar alguns setores do mercado de alguma forma de continuar atraindo as empresas para cá e para outros estados então a gente tem que começar a pensar isso e eu acho que o PEDES embora tenha sido um avanço muito grande ele não chega ao ponto de delimitar claramente quais são as prioridades que o estado quer realmente trabalhar nos próximos anos então eu acho que esse apontamento que vocês fizeram da falta de uma política clara de quais os setores quais os segmentos quais as regiões quais são os critérios a gente quer incentivar as regiões com menor IDH menor PIB per capita enfim então vamos fazer isso a gente quer recuperar a indústria naval porque tem uma mão de obra já disponível no estado que não está sendo aproveitada vamos fazer isso mas acho que tem que ser claro e acho que isso realmente é um papel do governo discutir com o parlamento com a sociedade como um todo como é que a gente constrói isso acho que o segundo achado mais importante também que me chama muito a atenção é essa dificuldade de a gente medir os efeitos desses incentivos que foram dados parece uma coisa muito difícil muito técnico muito muito complexo de fazer mas a gente lê no jornal esses dias está vendo que São Paulo começou a fazer isso São Paulo também criou lá um chamou acho que comissão de avaliação dos benefícios fiscais eu até anotei os dados aqui da matéria que eu li comissão de avaliação de benefícios tributários anunciaram que esse ano eles vão rever 56 bilhões de reais em incentivos fiscais 256 benefícios diferentes e na primeira trancha agora em abril já anunciaram que que analisaram 64 benefícios cortaram 23 prorrogaram 6 até o final do ano para maiores estudos e renovaram 29 por mais dois anos apenas isso já resultou numa recuperação de 4 bilhões de reais para o estado de São Paulo na previsão de recuperação de 4 bilhões de reais para o estado de São Paulo esse ano no momento que a gente vive essa situação fiscal aterrorizante eu acho que esse tinha que ser o nosso primeiro passo a gente já tem a CAF como como o Jefferson falou foi criada para fazer isso eu acho que falta um dono para isso no governo eu já passei pelo governo também algumas vezes quando um projeto uma ideia um programa não tem um responsável claro não tem um dono para aquilo fica difícil de acontecer não tem um campeão tocando aquilo não tem uma pessoa para ser cobrada sobre aquilo então acho que a gente precisa avançar com relação a isso ter uma clareza de quem é o órgão responsável se é a Secretaria de Desenvolvimento se é a Codim se é a Gerri se é a Cefaz enfim tem que ter um responsável por fazer isso envolvendo o parlamento talvez envolvendo a assessoria fiscal da Leste que tem que se preparar para esse desafio dos próximos anos também mas eu acho que essas duas coisas são fundamentais se a gente conseguir caminhar para construir uma política clara de quais os setores que a gente quer incentivar nos próximos anos e se a gente conseguir construir ferramentas para medir realmente o que está funcionando o que não está funcionando o que está dando resultado combinado o que não deu e cortar o que não está dando resultado a gente tem que ser tem que ser frio tem que ser tem que ter coragem para fazer isso tem desgaste tem um monte de coisa tem um monte de enfrentamento mas precisa fazer a gente está numa situação que se fosse na casa da gente se a gente ganha 10 mil reais e tem o salário reduzido para 5 você vai cortar alguma despesa na sua casa você vai ver um jeito de a gente ganhar mais de economizar enfim é inevitável a gente fazer isso não dá para confiar apenas na renegociação da dívida o deputado Luiz Paulo está batalhando muito voltou de Brasília otimista me parece um otimismo cuidadoso mas sempre otimista mas não vai ser a solução única que a gente precisa então a gente precisa ter essa coragem o mais rápido possível de enfrentar essa questão eu tenho visto conversado com o pessoal da Secretaria de Fazenda eles estão fazendo esforços nesse sentido o doutor Pedro acho que vai falar daqui a pouco principalmente na questão da 8.445 mas eu acho que a gente precisa gerar esse consenso esse ano ainda de que é preciso a gente saber quem são as empresas que estão se beneficiando quais foram as métricas combinadas não sei se começa pegando as 20 maiores se pega por setor não sei a forma correta de fazer isso a metodologia adequada mas alguma coisa a gente tem que fazer e dar transparência para isso eu acho que a gente tem que fazer esse ano ainda queria passar a palavra para a secretária Fernanda se puder fazer uma uma fala também sobre o papel da Secretaria de Desenvolvimento e a visão sobre o relatório do Tribunal de Contas agradeço muito lamentando um pouco a ausência da Codinha aqui hoje acho que a Codinha tinha que estar aqui talvez o pessoal da Codinha tenha tido algum imprevisto algum problema mas entendo que a senhora que é presente também está representando a instituição e vai dar conta do recado eu acho que o imprevisto é o medo do debate boa tarde a todos é um prazer estar aqui recebo esse relatório hoje como um grande desafio perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico queria dizer também que dentro dentre dentre essas cinco recomendações as reuniões já acontecem de forma regular desde 2022 e em 2023 já com reuniões mensais sempre pré-agendadas com relação a Codinha a gente já vem tendo algumas reuniões técnicas com o grupo deles inclusive com relação a reestruturação do órgão eu queria passar a palavra agora para o Pedro porque a gente criou também um grupo de trabalho dentro da CPPDE e o Pedro pode passar um pouquinho do que a gente vem realizando obrigada obrigado secretário Pedro deputado Tande deputado Luiz Paulo secretário Fernanda demais colegas os auditores também que estão aqui queria agradecer todo mundo eu primeiro queria dizer aos auditores do TCE primeiro parabéns pelo trabalho eu acho que é um espelho esse relatório é um espelho mas ele também é um espelho que é um retrovisor desde que vocês fizeram o corpo de análise de 21 e 22 vocês fazem análise no segundo semestre de 22 e assim há uma quantidade de avanços significativos desde 22 mesmo acho que o Luiz Paulo já levantou aqui dois normativos e a gente vai levantar mais então assim de fato é muito possível que vocês tenham feito um espelho daquilo que estava na época a mudança de gestão da presidência aqui na LERJ o novo é o novo presidente assim aquilo que vocês apontam com uma necessidade de maior interlocução a gente tem certeza que está fluindo muito melhor a conversa foram apresentados só em 23 11 projetos de autoria do governo dos quais a gente inclusive revoga algum desses benefícios aprovados em 22 já adequados a luz do rito que é a questão do estudo de impacto que é a questão da previsão na LOA na LDO então assim muita coisa melhorou eu tenho muita segurança em afirmar isso digo mais se vocês viram o PL 3604 desse ano 2024 está ali o QNAI da atividade que vai ser beneficiada então assim o que vocês estão apontando a gente está fazendo com muita tranquilidade sabendo que é o caminho que a gente tem que seguir é óbvio que a gente também é vê algumas algumas questões no relatório que também a gente é entende que tem algumas falhas no no sentido de orientar eu acho muito importante também que isso venha nos próximos né o deputado Tanti trouxe aqui a possibilidade uma possibilidade de comparação trouxe a experiência do estado de São Paulo que ele vai fazer e que a gente também tem a intenção de fazer está aqui o Yuri que é superintendente da área de estudos econômicos que é de uma subsecretaria de política tributária que foi criada nessa gestão da fazenda o secretário Leonardo Lobo nomeou Thompson o autor fiscal subsecretário de política tributária uma coisa que a gente de fato ficava concentrado dentro da receita e aí a gente dividiu essas duas subsecretarias para pensar a política tributária naturalmente essa política tributária não é exclusividade não é pensar a política tributária não é uma exclusividade da fazenda ela anda de mãos dadas com a secretaria de desenvolvimento e aí eu agradeço publicamente a parceria que a gente teve com o secretário Vinícius Farai que a gente vai manter com a secretária Fernanda Corde a gente não tem aquilo que você apontou de fato as reuniões da CPD nesse período que vocês viram foi muito ruim mas eu acho que sem olhar os números aqui em 2023 tivemos quantos? 15 reuniões uma mensal e três 14? 3 reuniões 15? então em 24 já tem pelo menos uma mensal e uma extraordinária está fluindo os processos estão sendo aprovados e mais a gente fala isso todo não sei se o senhor já ouviu falar da Operação Penetra Operação Penetra ela é uma determinação do secretário Leonardo Lobo que todas as empresas que estão fluindo o tácito já estão sendo investigadas aquelas que são que não são enquadradas depois do prazo de recurso que elas têm na CCPD elas automaticamente automaticamente já estão sendo fruto alvo de 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 ação fiscal então assim tá fluindo tá eu acho que antes de eu passar a apresentação aqui também para a superintendência de benefício fiscal isso é uma novidade também dessa gestão a gente elevou o que era uma coordenadoria a uma superintendência deu uma estrutura uma capacidade para fazer esse controle no que cabe a fazenda dos benefícios fiscais isso então hoje né tanto as atas da CCPD são públicas como também todo enquadramento e desenquadramento pela pela coordenação de benefício fiscal a gente tá dando mais transparência e também mais possibilidade de controle e aí se vocês quiserem tem o menor problema da gente mandar toda a publicação de enquadramento e desenquadramento para para o Cade Receita então acabou fez publicou a gente manda para vocês vocês também fazendo esse acompanhamento não só anualmente mas enfim tempo real junto com a gente é digo mais aqui o deputado Luiz Paulo com relação a essa questão e reforço o que eu tava dizendo da aproximação com a Alerj é deputado é óbvio que a gente vê esse controle maior da CCJ e a gente agradece a gente agradece que até alguns deputados que propuseram alguns benefícios nos procuram para fazer o cálculo tá eles falam assim olha ele vem geralmente ou por forma de uma indicação legislativa ou vem na verdade um um requerimento pedindo essa explicação então a gente atua em conjunto hoje em dia sobre essa questão da estimativa de renúncia de receita e aí o Yuri tá aqui a gente talvez não seria bom expandir muito o assunto hoje mas é importante dizer que aqueles números que estão no relatório são números extremamente conservadores a gente mudou a metodologia saiu de ser essa questão de uma declaração da Dub e agora é da FD mas o Yuri faz a renúncia de receita mais conservadora que eu conheço o que é bom mas é porque ele inclui o seguinte a possibilidade de todos os contribuintes serem enquadrados naquele benefício entendeu não significa que o contribuinte vai submeter a a a Codin não se eu falar a CDX mas é na verdade a Codin uma carta consulta que ele vai usufruir lembrando né dos benefícios nem todos os benefícios precisam passar por esse processo alguns são benefícios não condicionados mas enfim o deputado Luiz Paulo eu vou brincar aqui com o senhor mas eu eu vou até perguntar para o Sérgio Rui aqui que é óbvio que o governador pode vetar né às vezes a gente dá orientação técnica mas o custo político do veto é caro o senhor sabe disso né mas enfim a gente tem caro cara dá o benefício errado tem uma notícia para lidar a gente não dá o benefício aí que tá a gente não dá o benefício quando o benefício ele não segue o rito os nossos auditores o secretário e foi isso que aconteceu em 2023 nesses 11 projetos esses 11 projetos tiveram que repassar para ter o benefício caso clássico é a 6979 a ampliação do número de municípios pela 6979 a quantidade de beneficiários perdão de contribuintes que faziam uma carta consulta e o pleito não era avaliado na CCPD porque aquele município tinha sido ele tinha sido integrado ao rol de município da 6979 e ele não tinha sido feito seguindo o rito da expectativa da estimativa de renúncia de estar previsto na LDO como isso não tinha a CCPD não votava ok então assim durante um tempo ela negava o pedido e durante um tempo ela ficou segurando passou a retirar de pauta motivo óbvio porque a gente sabia que estava ilegal e aí assim o risco desses benefícios que são aprovados eu não digo só pelo legislativo não mas esse benefício quando ele é aprovado fora do rito fora dos mecanismos de controle fora da estimativa de impacto é gerar e aí as associações estão aqui doutor Rogério é gerar a expectativa de direito do contribuinte está na lei ele entende que ele tem o direito só que a gente não dá não dá inclusive por um motivo porque o MP já avisou a Secretaria de Fazenda que vai atrás do CPF de gestor e a gente não vai fazer isso e a gente inclusive aguarda enfim vou pular essa parte mas assim deputado Tand eu concordo com o senhor eu acho que a gente pode aprimorar a nossa política pública que da ideia do benefício e da estratégia disso que o deputado apontou que o relatório aponta mas em alguns casos a gente tem agido até de forma muito negociada e eu estou falando claramente aqui de um dos maiores benefícios a 6979 aquela trava que foi colocada na 6979 o senhor sabe disso é uma trava de que a gente está contemplando a decisão de quem tem voto e legitimidade para legislar e definir essa questão do benefício mas a gente negociou com a LERJ a gente precisa de um tempo para fazer esse estudo talvez não tenha sido o tempo adequado isso é uma coisa que a gente precisa talvez de mais tempo mas a gente fez uma trava as novas empresas que vão entrar ali elas tem um limite de tempo para entrar para a gente poder estudar o comportamento desse benefício de que característica que ele tem que tomar daqui para frente então a gente reconhece isso a gente tem certeza que a CEPLAG que o PEDES entram nesse nesse conjunto e os estudos também feitos pelo professor Mauro Osório pela Magda a gente tem certeza disso eles caminham nessa convergência dessa política estratégica de desenvolvimento econômico não é uma política estratégica de concessão de benefícios isso é importante falar é uma política estratégica de desenvolvimento econômico do estado o benefício fiscal não é em si uma política pública benefício fiscal é ferramenta de política pública o que a gente busca em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento com a CODIM com a AGRI é o desenvolvimento econômico do estado e esse desenvolvimento econômico do estado ele não é importante que a gente a gente fale isso assim embora a gente brinque que o Rio é o nosso país o Rio não é um país ele é um estado da federação que compete com outros estados muitas empresas eu mesmo tenho dúvida quando a gente diz que se for assim eu vou para o Espírito Santo se for assim eu vou para Minas mas tem outras que eu tenho certeza porque já foram então assim a gente ainda vive apesar da ação do CONFAIS a gente ainda vive de certa forma sobre uma sombra da guerra fiscal que vai acabar de fato mas ela acaba acaba morre a gente espera em 32 mas até morrer as decisões de colocar uma planta em algum lugar ela vai perpassar a questão do benefício fiscal e digo mais depois disso as que venham depois disso elas vão se dar em razão de infraestrutura em razão de mercado estar próximo do mercado consumidor em razão de logística em razão da capacidade de fornecimento de energia da questão dos insumos estarem próximos dos fornecedores estarem próximos e aí assim desculpa sem querer a falsa modéstia mas o Rio tem tudo para arrebentar o Rio tem tudo para arrebentar é óbvio que a gente tem coisas a melhorar ninguém está discutindo isso mas passada passada esses cinco anos eu acho que Rio que vai mais ganhar com isso é óbvio que isso tem que ser feito de forma estratégica é óbvio que a gente tem que e o PEDES aponta isso o professor Mauro Osório aponta isso quais são os setores que mais vão trazer ganhos para o estado do Rio de Janeiro e esse ganho ele é tecnológico esse ganho ele é não só desenvolvimentista no sentido antigo da palavra que está muito ligado à indústria mas também formação de pessoal também ao ganho de meio ambiente de indústria mais limpa esse último benefício fiscal que foi aprovado ontem né deputado a gente está falando de empresa de processamento de dados a gente está falando aí de trazer empresa de indústria 4.0 então isso é importante alguém aqui vai dizer que isso não é importante para o estado por favor levanta a mão então assim eu vou pedir para o Fabiano que é o nosso superintendente fazer a apresentação aqui no sentido que a fazenda fez tá para melhorar a sua estrutura falando da superintendência de benefício fiscal de reforçar o normativo que é uma das orientações que constam no relatório e vocês vão ver que esses normativos todos nascem de 22 até agora não parou e eu acho que não vai parar não vai parar inclusive porque a gente vai com a comissão de tributação fazer essa discussão do 8.445 à luz da emenda constitucional e da transparência do ganho com a transparência então deputado se o senhor permitir eu vou pedir para o Fabiano falar aqui do avanço e se sobrar tempo a gente queria trazer também uma luz do seguinte o que vocês não só vocês assim eu acho que eu ganho para todo o estado não só para a fazenda se a gente puder apresentar e pedir uma ajuda também tá na montagem do sistema de benefício fiscal que está saindo deputado Tândio até o final do ano conforme o senhor pediu aqui quem são as empresas quanto isso aí a gente está no nosso markup ali de entregar isso no final do ano é uma entrega que o secretário já estipulou e acho que ganha a sociedade inteira é isso obrigado Fabiano obrigado Pedro Fabiano quer se dirigir ali para falar enquanto Fabiano está se acomodando ali eu queria registrar também a presença da Gabriela Neves do Tribunal de Contas Rafael Fialho e a Tayana Taíde da Cefaz da Roberta Maia e da Adriane Souza da Secretaria de Desenvolvimento da Marina Menezes da Gerrio doutor Rogério Dias Correio da Derge da Mina Karakuchanski do Rio Indústria do Marcelo Caiuca da Tatiana eu não vi aí da Firjan o Haroldo Filho presidente da Proaço o Alexandre Melo presidente do SimFreg queria pedir a quem quiser usar a palavra daqui a pouco que passe o nome para o Gilberto cadê o Gilberto? acho que saiu um pouquinho mas pode ser para o Bruno ali tá bom? Fabiano por favor boa tarde senhores senhores deputados a mesa todos aqui presentes eu quero fazer aqui agora demonstrar alguns minutos o que o setor da gente a superintendência de benefícios vem fazendo para colaborar com isso para colaborar com essa maior transparência no quesito dos benefícios fiscais tentando resolver alguma coisa até algumas situações que foram previstas no relatório do TCE bom nós somos uma superintendência ela ela está vinculada à subsecretaria de estado de receita e o que acontece ela foi criada na verdade é a superintendência de benefícios fiscais e a coordenadoria que é o braço da superintendência as duas foram criadas em 22 de julho de 2022 pelo decreto 48.158 como é que era antigamente antigamente era uma coordenadoria a CGBF coordenadoria de gestão de benefícios fiscais e ela era vinculada à superintendência de fiscalização assim o que acontece as análises dos benefícios que chegavam para a gente dos processos de benefícios eles eram eram muito espalhados pela CFAZ eles não eram concentrados eles passavam pela CGBF passavam pela superintendência de fiscalização pelas auditorias fiscais pela CER ou seja não tinha um controle tão grande assim dentro da própria CFAZ e quais foram as mudanças atualmente que nem o Pedro falou foi feita a mudança de uma coordenadoria para uma superintendência ou seja dando uma relevância maior aos benefícios fiscais que eles merecem as análises de benefícios fiscais elas foram concentradas na SUBF na superintendência raramente ela sai de lá sai para que? é para geralmente é quando tem alguma irregularidade que ela é analisada através de ação fiscal pelas auditorias fiscais fora isso as decisões são tomadas da da superintendência para a CER para cima as vantagens disso seriedade processual tá e redução dos erros dos trâmites processuais e do retrabalho que fica uma coisa mais especializada mais centralizada vou dar um apanhado mais ou menos assim dois benefícios no estado do Rio de Janeiro como geral tá a gente tem os benefícios fiscais de caráter geral tá que ele depende é questão do objeto a ser comercializado não tem não restam maiores análises quanto a isso aí tá porque é por exemplo a cesta básica por exemplo é um exemplo mais clássico tá geralmente escriturado diretamente na FD sem maiores formalidades e tem os benefícios fiscais de caráter não geral que eu que são nosso objeto aqui que depende da característica do ramo do sujeito passivo de ser indústria de ser atacadista etc entre esses benefícios de caráter não geral a gente tem os condicionados que seguem a lei 8.445 de 2019 o decreto 47.201 a resolução 282 e a 392 e os não condicionados que a legislação é esparça ou não dependem de condição do sujeito passivo tá como eu vou explicar mais adiante o contribuinte comunica passa o usar e a fiscalização é feita posteriormente os condicionados não os condicionados tem as condições contrapartidas de natureza tributária e não tributária bom para tentar uniformizar mais ainda aí tá no final do ano passado foi foi elaborada a portaria SER 345 para benefícios fiscais não condicionados e a 349 para benefícios fiscais condicionados tá pra que isso pra tentar uniformizar essa legislação em relação aos benefícios fiscais os trâmites dentro da secretaria de fazenda principalmente na questão da portaria 345 em relação aos benefícios fiscais não condicionados porque que nem eu falei aqui benefícios tem legislação muito esparça às vezes a legislação aqui que previa o contribuinte deve comunicar na secretaria de fazenda e passar a usar a partir desse não previa nenhum requisito não previa se o contribuinte tinha que estar regular não previa nada então isso aí agora já foi normatizado dentro da secretaria de fazenda tá pra poder pra poder ter uma linha melhor de análise e quais foram as melhorias com a edição das portarias publicidade e controle dos enquadramentos e adesões e desenquadramentos ou cancelamentos porque agora tudo é publicado em diário oficial tanto quanto quando o contribuinte é enquadrado quando tem sua adesão quando são no caso de benefício não condicionados quando eles são desenquadrados quando eles perdem de benefício essa foi a primeira vantagem é a uniformização dos requisitos principalmente em relação aos benefícios não condicionados que nem eu tinha falado com os senhores aqui a legislação era muito esparsa em nenhuma uniformidade e a concentração das análises na superintendência e na coordenadoria que fica uma coisa mais centralizada uma coisa mais especializada com menos chances de erros dando apanhado geral benefícios fiscais não condicionados que são os por adesão o contribuinte geralmente ele informa comunica e passa a fruir a partir do mês subsequente a comunicação a Cefaz faz uma verificação posterior disso aí para ver se o contribuinte está regular ou irregular tanto o reconhecimento da exeção quanto do cancelamento ele é feito pelo superintendente benefício que foi eu com recurso ao subsecretário de estado de receita como eu falei como eu falei agora há pouco tudo é publicado no Jair Oficial em relação às adesões quando teve uma adesão de um contribuinte a um benefício fiscal é disponibilizado semestralmente a superintendência de fiscalização uma listagem de todos os enquadrados de todas as adesões por quê? porque semestralmente há uma programação da superintendência de fiscalização para programar ações fiscais para analisar esses contribuintes em caso de cancelamento de benefícios que os contribuintes que não cumpriram os requisitos foi constatado que o benefício teve que ser cancelado é aberto de imediato é aberta a ação fiscal pela superintendência de fiscalização em relação aos condicionados o trâmite para quem não sabe ele é aberto na Codim ou na AGR dependendo se for benefício fiscal financeiro fiscal remitido o processo que você faz a gente lá realiza a análise fiscal e cadastral a CPPD da NBL e é feita o termo de acordo o desenquadramento dos benefícios condicionados aqueles que estão eles contribuindo tem contrapartida dos contribuintes através de termo de acordo ele é feito pela SER pelo subsecretário de Estado de Receita o contribuinte pode entrar com recurso à Junta de Revisão Fiscal e ao Conselho de Contribuintes lá da Cefaz também há o acompanhamento semestral do cumprimento das condicionantes pela Codim a GRU com colaboração da Cefaz ou seja terminou o processo o contribuinte está enquadrado manda o processo para a Codim a Codim faz semestralmente faz uma análise e manda para a Cefaz para analisar aspectos tributários e condicionantes tanto condicionantes como requisitos tributários há um controle de publicação periódica em diário oficial pela SUBF pela superintendência enquadramentos enquadramentos é publicado periodicamente e em relação aos enquadramentos a mesma coisa dos benefícios por adesão é disponibilizado à superintendência de fiscalização semestralmente para que ela possa programar uma ação específica para analisar esses contribuintes regulares ou não em relação à análise de auditoria do TCR ela foi realizada no segundo semestre de 2022 abrangendo os exercícios de 2021 e 2022 como o Pedro comentou aqui e essas mudanças no modo operante dos benefícios fiscais na Cefaz ela teve início em julho de 2022 com a criação da superintendência que nem eu comentei tendendo até o início de 2024 com a publicação da portaria CR 349 lógico as melhorias têm sido constantes os aprimeiramentos têm sido constantes nesse sentido ainda em relação à auditoria do TCR com isso tem um reforço estrutural com a elevação da coordenadoria superintendência de benefícios fiscais ficando dando maior importância à questão de benefícios fiscais devido a importância que ela merece tem o reforço normativo que é a centralização das análises por meio das portarias CR 345 349 que nem eu comentei com os senhores e aumento da transparência com publicação em diário oficial de tudo que é desenquadramento tudo que é cancelamento tudo que é enquadramento e adesão assim o que a gente tem uma maior publicidade de transparência maior controle maior uniformidade dos requisitos uma menor probabilidade de erros e de retrabalhos e um menor tempo para a resolução dos processos aqui desenhando uma linha do tempo em questão da auditoria do TCR que foi abrangeu os exercícios de 2021 e 2022 a elaboração foi no segundo semestre de 2022 em julho de 2022 já tinha sido criada foi criada a superintendência e depois novembro de 2023 e janeiro de 2024 veio a criação das portarias tentando uniformizar e dar mais transparência isso aí era isso que eu tinha para falar obrigado Obrigado Fabiano Pedro já concluiu quer fazer mais alguma observação eu acho que antes do Zinar apresentar ver se alguém tem alguma coisa para levantar que a gente de repente finaliza tudo ou faz a apresentação para vocês pode fazer então Zinar faz registrar a presença também dos representantes dos deputados deputadas Marta Rocha Dani Monteiro Jaria Oliveira Célia Jordão Fred Pacheco Yuri Felipe Soares e da consultoria orçamentária da Légio Montesio Velbert Alô Boa tarde a todos meu nome é Zinar eu sou gestor do sistema de benefício fiscal e estou com muito orgulho aqui hoje para poder apresentar um pouquinho do trabalho que a Secretaria de Fazenda vem fazendo qual o objetivo dessa apresentação é apresentar o sistema demonstrar como a Secretaria de Fazenda está se estruturando em termos de sistema para aprimorar os controles de benefícios fiscais em que estágio nós estamos que objetivos desejamos atingir e qual a estratégia para atingir esse objetivo como é que está estruturada essa apresentação são três partes principais na primeira a gente fala da visão geral e funcionamento do sistema na segunda o status de implantação e no final faz algumas considerações finais então geral e funcionamento em 2022 o TCE chegou a conclusão que existia uma necessidade de aprimoramento do acompanhamento de benefícios o que foi feito foi criada uma superintendência superintendência de benefícios foi apresentada há pouco pelo colega Fabiano foram criados alguns procedimentos internos para melhorar os controles e foi implantado o sistema que nesse momento está sendo alimentado e aprimorado e o que esse sistema fará? como qualquer sistema ele irá armazenar dados fazer críticas terá relatórios vamos entender um pouquinho cada uma dessas atividades primeiramente é importante entender que existem duas categorias de dados dados referentes à norma instituidora do benefício e dados referentes ao enquadramento e adesões nos dados das normas a gente tem os pré-requisitos que o contribuinte precisa atender para fazer o seu benefício e no caso dos enquadramentos e adesões os dados do contribuinte são analisados para saber se ele cumpre ou não esses pré-requisitos ainda para cada categoria de dados existe uma fonte de informação específica no caso dados da norma a fonte é a própria norma e no caso dados do enquadramento ou das adesões a fonte são os processos contribuintes da entrada e que são analisados como é que é a dinâmica de alimentação do sistema é publicada uma norma os dados são extraídos dessa norma e o sistema é então alimentado manualmente no caso dos enquadramentos e das adesões o contribuinte abre um processo com pedido de enquadramento se for deferido o processo está pronto para alimentar o sistema os dados são então extraídos desse processo e o sistema é então alimentado manualmente com esses dados interessante mas o que o sistema faz após ser alimentado o sistema faz após o input dos pré-requisitos para poder usufruir do benefício das informações do contribuinte para saber se ele atende aqueles pré-requisitos são geradas automaticamente sete críticas que são o sistema verifica se o contribuinte exerce a atividade econômica exigida se ele usa outro benefício sem autorização de concomitância se ele está localizado em localidade beneficiada e a regularidade cadastral e fiscal tanto da empresa como das empresas dos sócios e o sistema oferece algum outro tipo de resultado conforme os dados de vários contribuintes vão sendo armazenados é formada uma base de dados que permite a geração de relatórios diferentes conforme a necessidade de cada área por exemplo se for uma área com uma visão mais macro o sistema permite fornecer relatórios como a quantidade de beneficiados de determinada lei quem são os contribuintes beneficiados dessa lei quantos estão irregulares e quem são os irregulares numa visão mais operacional o sistema permite criar relatórios como quais os pré-requisitos para usufruir da lei X ou quais os compromissos o contribuinte Y não está atendendo ou em quais benefícios está enquadrado o contribuinte Y vamos agora para o status de implantação e aí é aquela pergunta que não quer calar quantos contribuintes a gente já tem registrados no sistema e o que falta para a gente concluir essa base de dados olha hoje já temos registrados no sistema 770 casos de enquadramento eu vou repetir porque me parece um volume bem alto 770 casos de enquadramento no sistema e o que falta para a gente concluir essa alimentação primeiro a gente precisa entender o que significa concluir a alimentação é registrar todos os demais usuários de benefício fiscal do estado do Rio de Janeiro não é porque o contribuinte pode estar usando e não fazer jus aquele benefício registrar todos os demais usuários de benefício do estado do Rio que fazem jus ao benefício desejado sendo um pouco mais claro falta registrar todos os demais contribuintes que declararam ser usuários de benefício fiscal na condição de possuírem processos comprovando o deferimento do enquadramento ou o comunicado da adesão e o que que precisa para a gente fazer esse registro consultar os processos onde houve o deferimento do enquadramento ou o comunicado da adesão e extrair os dados necessários para o input e posteriormente claro ordenar toda uma equipe para realizar esse input interessante mas o que que precisa para iniciar essas consultas os números de cada processo no qual foi registrado o deferimento do pedido do enquadramento ou o comunicado da adesão e aí é que a gente tem um grande problema não existe uma base de dados única e atualizada com a informação dos números dos processos que precisam ser verificados para a extração dos dados que são necessários para a alimentação do sistema e aí como é que a gente faz então que solução daremos para levantar esses números de processo cada processo bom a solução na verdade são duas ações que a gente pensou uma é criar uma base de dados atualizada com a informação dos números de cada processo isso para tratar o problema que a gente tem hoje esse passivo e a segunda é criar e implantar procedimentos para manter essa base de dados com o número dos processos de forma atualizada e aí a gente evita ter esse problema novamente no futuro vamos começar pelo mais simples procedimentos para manter a base de dados atualizada e com o número de cada processo o que foi feito todos os processos de benefício foram criados procedimentos para assegurar que todos os processos de benefício fiscal transitem necessariamente por uma área específica no caso é a coordenadoria de benefício fiscal segundo todos os processos de deferimento de enquadramento e também de comunicado de adesão necessariamente passaram a ser publicados e terceiro por último todas essas publicações que estão realizadas necessariamente vão ser registradas numa planilha semestralmente então a gente ele a gente consegue mitigar esse problema que a gente teve daqui para frente daqui para frente teremos o número de todos os processos interessante mas como a gente resolve esse passivo como é que a gente levanta o número cada processo de benefício fiscal até hoje para poder extrair os dados e então alimentar o sistema vamos entender primeiro a complexidade desse levantamento tem um volume muito grande de usuários declarados no FD FD é o sistema de escrituração fiscal do estado do Rio de Janeiro parte dos usuários pode ter declarado de forma equivocada e é necessário também garantir que cada um dos usuários que declarou seja verificado e que aqueles que fazem juiz enviem a informação então assim o desafio aqui é bem grande não basta verificar a gente precisa verificar e garantir que quem faz juiz envia a informação e o que será realizado para garantir esse levantamento vai ser vai ser haverá uma implantação de uma estratégia para esse levantamento que garanta cada um dos contribuintes que declarou e que faz juiz ao benefício declarado envia a informação do número do processo vamos entender um pouquinho como é que seria essa estratégia a estratégia para o levantamento ela vai ser feita em quatro etapas consolidação de todas as planilhas internas de controle envio de ofício para entidades representativas de grupos empresariais implantação do módulo externo aqui a gente está falando de uma atualização cadastral e intimação do saldo dos contribuintes ao final dessa estratégia intimação do saldo de contribuintes que ainda declarou usar o benefício e ainda não informou o número de processo após as três etapas anteriores as duas primeiras etapas já foram concluídas em julho a gente está implantando esse módulo externo que é essa atualização cadastral e em outubro a gente prevê o início da intimação do saldo de contribuintes que ainda não informou deixa eu só fazer desculpa te interromper fazer uma observação e aí eu peço aos órgãos e associações de empresariados que estão aqui algumas já até colaboraram reparem que a gente fez uma consolidação das bases internas que a gente tinha testado a gente já provocou essas associações porque o que está sendo feito não é um levantamento de quem usufrui do benefício é de quem tem direito ao benefício e aí é importante e a gente pede que as associações se comunicam com seus associados no sentido de comunicar isso à fazenda a fazenda primeiro procurou vocês depois vai fazer esse módulo externo que é voluntariamente a pessoa vai ter um prazo e depois se não a gente vai comunicar todo mundo por deck o que é importante nisso é que a gente com maior segurança e maior fidedignidade perdão me faltou a palavra aqui fidedignidade obrigado obrigado professor Rafael e aí que a gente faça isso a espelho no termo de acordo que está para cada empresa porque é importante isso porque é isso que elas vão ser cobradas e é dali também que a gente vai revisitar uma recomendação do TCE que a gente já está fazendo com relação a GRIO que é a questão dos indicadores objetivos então isso é muito importante porque só colocar pegou ali está publicado tem direito não se não tiver o processo a gente vai ter mais dificuldade de acessar o termo de acordo porque assim esses processos inicialmente eles eram físicos vamos lembrar então assim isso aqui é um trabalho Hérculo que está sendo feito então vamos colocar realmente o tamanho da dificuldade que está sendo feita o senhor pode me olhar e pode me provocar e perguntar mas e antes olha estou respondendo pelo que a gente está fazendo agora isso que é importante e aí eu digo de novo é um espelho olhando para o retrovisor a gente está continua seguindo e aí por último as pessoas vão ser intimadas não foi aí é ação fiscal não tem muito o que dizer é isso eu vou só aproveitar assim não entrar em cada uma delas vai para a parte já das entregas que a gente entende que o que o sistema que é a última parte o que o sistema vai trazer de benefício que eu acho que já vai eu acho que supre aquela questão que o relatório aponta que o deputado aponta e o deputado também atende também também diz para a gente acho que fica importante isso mas de novo só para as entidades e associações de empresariais nos ajudarem nisso porque uma delas e eu cito aqui sem problema nenhum foi a DERJ a DERJ respondeu para a gente um mês e aí resultou em mais tantos inputs alguns a gente já tinha naturalmente mas tinha uma margenzinha que a gente não tinha de fato identificado e são sobretudo esses mais antigos aqui eu vou entrar agora nas considerações finais uma pena que a gente não tenha passado todo o trabalho que a gente está fazendo porque é um trabalho que está dando muito orgulho para a gente a Secretaria de Fazenda e ele demonstra o tamanho do esforço é um esforço herculano para que esse sistema saia da forma que a gente está querendo e a gente está acreditando muito que vai atingir esse objetivo a gente colocou aqui algumas informações de o que podemos afirmar após a conclusão da entrega do sistema e a gente colocou aqui uma por folha uma por slide são apenas cinco slides mas para passar a dimensão da força que é cada entrega a primeira entrega é a seguinte o que desejamos poder afirmar todos os contribuintes que declararam ser usuários de benefício fiscal foram verificados e aqueles que faziam o JUS foram registrados no sistema então criamos a nossa tão desejada base de dados com todos os contribuintes usuários de benefício segundo todos os contribuintes que declararam ser usuários foram verificados e aqueles que não faziam o JUS foram encaminhados para fiscalização e aí a gente tem uma oportunidade até de uma cobrança retroativa de contribuintes que estão usando de forma indevida o benefício terceira afirmação o Estado do Rio possui um sistema com o registro de todos os usuários de benefício fiscal de caráter não geral um sistema que possibilita o controle constante e automatizado da regularidade dos contribuintes para o uso dos benefícios então o sistema ele vai gerar esse acompanhamento periódico e constante e forma automática dos requisitos que o contribuinte precisa preencher para poder fazer a juíza ao benefício e por último o Estado do Rio possui um sistema que possibilitou uma redução significativa na análise de novos processos de pedido de enquadramento e comunicado de adesão resumo a gente pulou uma parte significativa da apresentação mas eu acho que aqui a gente sintetiza o que está sendo feito a CFAES está se estruturando para atender a demanda do TCE e aprimorar o controle dos benefícios foi recomendado o desenvolvimento de um sistema esse sistema encontra-se em fase de aperfeiçoamento mas já está sendo implementado e alimentado hoje já foram registrados diversos casos de enquadramento o grande desafio é essa alimentação uma vez que não existe uma listagem com os números dos processos necessários para a extração dos dados montamos uma estratégia para superar esse desafio temos ainda um imenso trabalho pela frente mas estamos muito comprometidos e confiantes que atingiremos esse objetivo muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Isnar obrigado Pedro realmente imagino a complexidade e o tamanho desse desafio mas eu pessoalmente estou muito bem impressionado com esse esforço tenho certeza que vai ser um passo muito grande na solução desses problemas que a gente está conversando hoje ia passar a palavra para o Rafael Ventura subsecretário de planejamento e orçamento e na sequência para o professor Mauro Osório para a gente encerrar boa tarde a todos eu serei breve uma parte dos comentários a respeito do papel do PED como norteador já foi feito mas para dizer que assim também corroborando a apresentação dos nossos colegas da fazenda que muita coisa vem andando pós 22 a subsecretaria de planejamento estratégico ela foi criada em 22 se não me engano até anterior a emenda constitucional que criou o PED teve um trabalho muito grande da equipe da CEPLAG da subsecretaria de planejamento estratégico em conjunto com a subsecretaria de planejamento e orçamento que eu toco da criação do PED vis-à-vis elaboração do novo PPA a gente sabe que nem sempre o tempo das coisas é ordenado da melhor forma possível e até sendo uma pessoa que vem até da área de planejamento antes de tratar de orçamento que na verdade o instrumento como o PED ele tem um potencial muito grande que eu acho que mesmo as pessoas que estão convidando a sua elaboração sabem que ainda é um potencial ainda pouco explorado acho que existe uma cultura de planejamento que não é muito forte no Brasil como um todo acho que o estado do Rio de Janeiro nesse sentido ele não é nem muito pior nem muito melhor do que outros estados assim as culturas de planejamento variam muito a gente tem conversado quando a gente vai discutir uma elaboração de PPA de metodologias estados variam muito em relação a sua capacidade de planejamento então a gente tem picos em algumas gestões e retrocessos a união também muda suas sistemáticas de planejamento muito frequentemente então assim acho que pelo fato do PED ser um instrumento recente ele tem um potencial ainda a ser explorado e ele ser um orientador para que tipo de benefício em que tipo de região em que tipo de atividade econômica é um dos potenciais que o PED pode contribuir e para finalizar para brincar com o deputado Luiz Paulo assim eu também gosto muito de trabalhar em parceria com meus colegas da fazenda mas acho que a coexistência da CEPLAG com a fazenda existe uma lógica de um trabalho mútuo de autocontrole e concordâncias que eu acho que é muito é muito salutar passei também por essa fusão mas eu acho que hoje existe um diálogo muito grande entre a gente realmente não existe ainda um diálogo tão grande com os instrumentos e PEDs e a concessão de benefícios fiscais pela novidade do instrumento mas nas áreas de contabilidade do tesouro enfim tem uma troca constante e temos um caminho longo a seguir ainda eu acho que assim a administração é um navio meio engessado então a gente não pega uma coisa que passa substancialmente por mudança de cultura e dá um cavalo de pau se a emenda constitucional garantisse a implementação de uma cultura de planejamento de uma hora para a outra acho que a nossa vida era mais fácil não é assim mas eu acho que a gente está dando os passos na direção e para finalizar eu entrei em contato com o subsecretário Roberto Cardoso e com o Leandro Damasceno que é o superintendente de planejamento estratégico porque eu lembrava de ter conversado com eles tem uma editoria instrutiva do tribunal sobre o PEDS em andamento algumas entrevistas tem sido feitas ele me mandou aqui depois eu posso passar até o setor lá a coordenadoria de assistência que está fazendo enfim então não é da minha equipe mas a equipe que está tocando isso tem sido muito entusiasta por entender que as auditores do tribunal também oferecem a possibilidade de dar transparência e colocar o instrumento no seu no seu devido lugar tá bom obrigado gente obrigado subsecretário Rafael uma palavra do professor Mauro Osório tá funcionando aqui tá obrigado deputado Tande bom tem uma máxima né que imposto se chama imposto em qualquer lugar do mundo porque se não for imposto não se paga né então eu acho que esse é um primeiro ponto absolutamente é fundamental né e se tem uma pessoa que na LERJ faz um trabalho hercúleo deputado Luiz Paulo né e acho que enfim fazer a minha homenagem a ele o Tande também todos os trabalhos que a gente já tem procurado fazer juntos né mas se tem uma coisa que é certa é o que tem sido feito no estado de janeiro infelizmente acho que já há algumas décadas efetivamente não dá certo é esses dados aqui da tribunal de contas para benizar o trabalho né são me desculpe me parecem escandalosos quer dizer se a gente tem em 2023 por mais que seja conservador e seja pouco menos né Pedro como Pedro colocou ali aqui 45% e se a gente olha os dados de emprego que é no período basicamente igual a esse pega desde 2015 o Brasil criou 6 milhões de empregos 6 milhões de empregos e o estado do Rio de Janeiro tem 46.467 empregos a menos do que tinha em 2015 ou seja o Brasil com todas as covid confusões políticas 6 milhões de empregos 6 milhões de empregos formais o estado do Rio de Janeiro tem uma queda de 46.467 então eu acho que e na indústria né nós éramos o segundo emprego industrial em 1985 é a série é a série mais longa pela RAIS antes eu estava falando de um dado de um período exatamente desse tabela aqui do Tribunal de Contas mas agora é um período mais longo nós passamos da segunda para a sexta posição emprego industrial passamos de 520 mil para 354 e 85 para 391 e 638 o último dado tem disponível da é da RAIS é 2022 e os outros estados todos cresceram emprego na industria transformação a gente passou da segunda para a sexta posição então acho que todos esses controles que a Fazenda está colocando aqui eu acho que vai ser importante para a gente para nós discutirmos isso e eu acho também que não adianta viu Rafael ter um planejamento se não tiver a estrutura pública para executar eu acho que esse é exatamente o caso do governo do estado e acho que nós somos ponto fora da curva para pior eu quando entrei no doutorado em 2005 eu tinha sido superintendente no fórum de secretário de ciência e tecnologia e a minha questão era conhecendo as máquinas públicas estaduais porque nós éramos os piores e com toda sinceridade lá para cá só pioramos como é que a gente pode querer ter implementação de um plano estratégico desenvolvimento é fundamental o deputado Luiz Paulo brigou muito com isso mas quando a gente tem uma companhia de desenvolvimento industrial que o funcionário mais jovem tem 67 anos e quando tem o que cinco ou seis funcionários de carreira talvez seja melhor acabar com a etarismo não vale eu tenho 78 etarismo não mas enfim não é etarismo é articular a experiência dos mais antigos com a juventude está tendo memória não tem funcionário público não tem jeito eu me lembro deputado Tânio o Rafael de Amendo Magalhães foi vice-governador do governo Lacerda estou falando aqui do governo de direita que eu perguntei para ele qual foi a principal herança do governo Lacerda que fez bastante coisa concurso público então nós temos o Instituto Rio Metral não tem nenhum funcionário de carreira temos agências reguladoras também com o mesmo problema conversava com o Sérgio Rui que foi uma grande aquisição da assessoria fiscal e ele fez o concurso de gestor que o Rafael fez dele e o Sérgio estava comentando comigo que o governo de mim os três o Sérgio estava comentando comigo que o governo de Minas bota gestor público para dentro todo ano então nós somos um ponto fora da curva Minas tem ele entra por graduação ele entra na faculdade quando se forma sim comparar com Minas é covardia mas pode comparar com a Bahia pode comparar com outros estados nós temos uma taxa de mortalidade materna no estado de janeiro maior que a do norte e nordeste agora até melhorou ficou um pouquinho melhor do que o norte ou o nordeste então a gente precisa olhar essas coisas quer dizer não é o morosório que é pessimista é uma realidade do estado que a gente precisa modificá-la e avançar com ela e só por último estamos terminando a gente fez um trabalho do complexo econômico industrial da saúde está aqui a Lídia que foi a redatora e trabalhamos mais de dois anos nisso com toda a secundária não chega uma nova indústria farmacêutica no estado de janeiro desde 2000 nenhuma das empresas que a gente entrevistou colocou que o problema era questão tributária nenhuma era milícia era problema de licenciamento problema de falta de RGI falta de infraestrutura falta de energia nenhuma Lídia nenhuma falou de questão de que precisava estava pagando o município de imposto nenhuma então eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão parabenizar o presidente tange dessa comissão enfim o trabalho que todos têm procurado fazer mas a gente precisa realmente é de uma mudança estrutural no estado do janeiro é disso que a gente está falando é disso que se trata porque existe uma crise estrutural obrigado obrigado professor Mauro Osório passar a palavra para fazer o nosso encerramento para o nosso decano vice-presidente decano sem etarismo nosso vice-presidente da comissão deputado Luiz Paulo presidente eu tenho que defender minha categoria dos idosos não é presidente eu tenho com o presidente somente uma coisa em comum não é a faixa etária é que ambos somos carecas eu tenho mas olha só por um dever de ofício eu sempre contrário ao Mauro Osório tento ser otimista eu sempre procuro a melhor versão dos problemas que a gente está vivendo e nesse sentido deputado Tande essa é uma das mais promissoras reuniões da comissão de tributação exatamente pela apresentação do sistema que a secretaria de fazenda fez e mesmo de forma sintética não conforme o senhor gostaria eu tenho certeza que o deputado Tande vai desdobrar uma reunião somente sobre esse tema porque é esse sistema que vai nos responder algumas perguntas cruciais quanto custa cada emprego gerado o senhor falou que já tem 700 processos catalogados 700 de quantos houve uma discussão aqui no início a representante da secretaria de desenvolvimento dizia que era 999 e o tribunal dizia que era 1.001 se a diferença fosse essa então eu acho que essa questão do sistema é altamente promissora e é de curto prazo e por que que essa gestão tem que ser da fazenda porque tanto a secretaria de desenvolvimento quanto a CODIM quanto a GERRIO não é composta na sua imensa maioria de funcionários concursados os funcionários concursados em função de estado estão na secretaria de fazenda querendo ou não é ainda uma ilha de funcionários concursados felizmente que ainda tem essa ilha porque se não tivesse essa ilha como também não tivesse a ilha o deputado deputado não desculpe ex-secretário Sérgio Rui quando o senhor criou lá os cargos de planejamento nós já teríamos sucumbido enquanto estado porque não restaria mais absolutamente nada é só com a gente cotejar ler o diário oficial existe uma mágica no diário oficial um cargo comissionado vira 20 sem aumento de despesa como é que faz essa mágica olha que eu sou do setor público eu não consigo e toda hora está no diário oficial transparente é na mentira mas é transparente na mentira então eu acho que só podia ser mesmo a fazenda para fazer isso então essa é a parte que me dá o otimismo dessa reunião e também reconheço que se tem avançado está começando a se ganhar e a outra importância de uma audiência pública como essa é se ganhar consciência crítica de mostrar benefício como bem acentuou aqui o deputado Tante é gasto tributário se é gasto tributário tem que ser devidamente controlado e aí eu até já fiz essa provocação com o Jefferson que ele esqueceu de fazer uma homenagem ao Henri Farol que morreu em 1925 antes da segunda guerra logo que acabou a primeira Henri Farol ele cunhou uma sigla POC a gente até brincava com Tante em plenária POCCC planejar organizar comandar coordenar e controlar 1925 o que a gente está discutindo a ausência disso já foram-se mais de 100 anos Pedro seus pais nessa época nem eram nascidos e lá o Faiol já fazia essa proposta que veio da iniciativa privada para o poder público o que a gente está querendo no fundo no fundo é isso agora para fazer isso aí tem razão o Mauro Osório só se faz com funcionário público concursado muito bem qualificado e justamente remunerado muito obrigado presidente ele que dá a parte pode falar olá boa tarde a todos eu sou Gustavo Madureira sou diretor jurídico da Gerri só queria fazer uma parte em relação a última fala do deputado Luiz Paulo na verdade nós somos duas ilhas então porque a Gerri também ela é formada majoritariamente há muitos anos já por quadros totalmente concursados o primeiro concurso da Gerri foi em 2010 em 2017 tivemos o primeiro funcionário de carreira alçado a condição de diretor estatutário da companhia mais recentemente em 2020 100% da diretoria era composta por funcionários concursados de carreira e eu inclusive todos os meus pares e agora estamos deixando deixando a presidência e diretoria da instituição a partir do segundo semestre mas só queria deixar esse registro que os quadros concursados permanecem na instituição louvo o seu a parte para ebeniza a Gerri por ser uma segunda ilha tem outras ilhas ia falar a douta procuradoria do estado tem algumas outras pequenas ilhas eu citei os concursados da época do secretário Sérgio Rui da CEPLAG temos poucas ilhas porque temos ainda magistério mas não é mais a essência do estado o estado perdeu essa essência e tanto é verdade que eu disse aqui na minha inicial que a Codim contratou a CEPERG para contratar terceirizados para avaliar benefício fiscal podia ter contratado direto a Gerri que saia de graça obrigado deputado Luiz Paulo obrigado doutor doutor Gustavo agradeço muito a presença de todos que vieram aqui contribuir hoje principalmente a equipe do Tribunal de Contas a equipe da Secretaria de Fazenda Secretaria de Planejamento Secretaria de Desenvolvimento todos os presentes e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente audiência pública obrigado boa tarde a todos agradeço a todos